Eu hei de chegar lá, eu hei de chegar lá Saião da frente que eu não paro de lemar Eu hei de chegar lá, eu hei de chegar lá Saião da frente que eu não paro de lemar Nesta vida o crente é provado Mas tem ao seu lado o auxílio divino E chorando sua cruz tão pesada A beira da estrada lamenta o destino Se não tem esperanças de vida Procura guarida nos pés de Jesus Se não tens esperança de vida Procura guarida nos pés de Jesus Chora aos pés de Jesus Porque ele enxuga teus olhos também Confia somente e espera E no amanhecer a vitória vem Chora aos pés de Jesus Derrama em prantos o teu coração E quando o Senhor responder Saberás que um crente não chora em vão Quantas vezes a noite sombria Não traz alegria e tudo é tristeza E o crente de rosto em terra Gemendo e chorando Não perde a certeza De que Deus não despreza o seu povo Na água e no fogo Ele estende suas mãos Quando tudo parece perdido Deus mostra que o crente não chora em vão Chora aos pés de Jesus Porque ele enxuga teus olhos também Confia somente e espera E no amanhecer a vitória vem Chora aos pés de Jesus Derrama em prantos o teu coração E quando o Senhor responder Saberás que um crente não chora em vão Chora aos pés de Jesus Porque ele enxuga teus olhos também Confia somente e espera E no amanhecer tua vitória vem Chora aos pés de Jesus Derrama em prantos o teu coração E quando o Senhor responder Saberás que um crente não chora em vão E quando o Senhor responder Saberás que um crente não chora em vão Até a próxima oportunidade Com fé no Filho de Deus A fé que vence o mundo Um abraço a todos Deus nos abençoe E quando o Senhor